Como eu estava falando para vocês, eu sou especialista no ramo mercantilista via celulose, que além de ajudar ONGs, ajuda a conquistar bens via títulos de capitalização. Ai Tiago, que bom que deu certo o nosso encontro. Você vive na correria, nunca tem tempo. Na verdade, eu acho você às vezes um pouco frio. Não, eu sou assim porque eu sou exposto diariamente a temperaturas polares provenientes da minha área de atuação profissional. Eu sou modelo e você trabalha com queijo? Eu sou perito na identificação de imperfeições em engrenagens de máquinas com combustão a diesel. Nossa! Então Tiago, o que você faz da vida? Eu sou operador de fotocopiadora. Nossa, deve ser muito difícil, né? É difícil demais. Eu sou maquiadora. E você? O que você faz? Eu sou maquiadora. E você? O que você faz? Eu sou maquiadora. E eu sou maquiadora. E você é um dos químicos que auxiliam na cura das doenças das pessoas, no qual a velocidade é um fator primordial para salvar vidas. Nossa! Então, Tiago, eu sou maquiadora. E eu sou maquiadora. E eu sou maquiadora. E você é um dos químicos que auxiliam na cura das doenças das doenças da sua carreira. Nossa! Patrão, tem como o senhor me prestar a chave do carro e a chave da lanche? Mas de novo, Tiago? Toda semana? É porque eu não saí com as gatas. Ah, toma essa bodega. Me deu o cortão aqui. Também? Nossa, você deve ser muito rico. Você trabalha com o quê? Eu sou especialista na distribuição de organismos oceânicos com enfoque na excelência gastronômica de alta sociedade. Nossa! E aí, Tiago, você faz o que da vida? Eu sou CEO de uma empresa que atua no ramo de vendas de produto à base de sacarose em eventos de pequeno, médio e grande porte. Grande porte? Enorme. Ô, Tiago, meu irmão, olha isso aqui. O que é isso aí, Raul? Tu é doido. Ô, Raul, o que é que tu tá mostrando com o teu amigo aí? Estamos analisando, tecnicamente, os detalhes curvilíneos do monumento físico da oitava maravilha do mundo. Hum, eu tô de olho, viu? Márcio, aproveitar que tá solteiro agora, bora lá com o nome da todo mundo lá. Não, eu já não posso, não. O quê? Eu vou dissipar meus sentimentos regressivos por meio de excreções oculares com auxílio de bebidas etílicas em home office. Parece mais importante. Eu riso nessa foto aí, com esse teu te amo, cheio de oh, oh, tá forçado, mas do fundo do meu coração, não usa ele, não. Então, no Tinder não tem dizendo com o que você trabalha. O que você faz da vida? Eu sou especialista em aplicabilidade de blindagem para itens tecnológicos. Nossa! Ô, Thiago, tô vendo aqui que as entregas hoje atrasaram todas, cara. O que foi que houve aqui? Tivemos um contratempo ocasionado por interferência sonora gerando movimentos corporais involuntários. Ah, entendi. Tô adorando me conhecer, mas você ainda não me diz, o que é que você faz? Bom, eu sou o controlador de tráfego de veículos tracionados à mão, responsáveis pela transposição de utensílios domésticos. Nossa! Tchau! 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 Tchau!